O Bitcoin rompeu o topo anterior de forma completamente incrível e histórica ontem, pessoal, e atingiu a marca dos 65 mil dólares, né? Isso aqui é incrível poder falar para vocês isso. A gente vai dar uma olhadinha aqui agora nos próximos alvos para o Bitcoin, agora aqui no curto prazo. A gente fala também o Ethereum, pessoal, porque o Ethereum aqui foi buscar a região dos 2.400 dólares, tá? O meu alvo para o Ethereum aqui agora no curto prazo é a região dos 2.500 dólares. E a gente vai olhar também o gráfico da BLX aqui, porque a gente tem uma região aqui, pessoal, que eu quero mostrar para vocês, que a gente tem que tomar bastante cuidado aqui no gráfico, que é esse nível aqui que eu vou mostrar no vídeo, tá? Que a gente pode, com certeza, ter uma resistência bem forte nessa região aqui, tá bom? A gente vai falar também aqui um pouquinho da Coinbase, do IPO, né? Que tem o IPO hoje que vai sair, ou exatamente dia 14 de abril vai ter a IPO da Coinbase e também vai ter o update do Ethereum. Então, muita coisa interessante aí. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, o Bitcoin aqui chegou na marca dos 65.000 dólares, completamente incrível. Eu comentei para vocês ontem que o alvo aqui que eu estava cuidando para o Bitcoin aqui, até esse alvo da região aqui do CPR mensal, tá? Na região do R1, tá? Que seria esse nível aqui que está nos 65.369. Então, para mim, isso aí é o primeiro alvo do Bitcoin. Ele chegou próximo aqui, ele bateu aqui na casa dos 65.000, tá? Em algumas corretoras, tá? Não foi todas. E agora aqui, a gente está aqui, para mim, o alvo aqui, primeiro alvo seria a região dos 65.370 dólares, tá? Que é o R1 do CPR mensal. A gente também tem o alvo aqui, ó. Esse é o R2 que a gente pode buscar, tá? Dos 72.000 dólares, né? 71.900, né? Seria mais ou menos aqui 71.950, né? E o R3 que está na região aqui dos 82.000 dólares, tá? Mas para mim, pessoal, aqui, ó, 72 para mim já está... É um número que eu estou vendo há bastante tempo. Eu mostrei para vocês algumas extensões Fibonacci aqui, tá? O Bitcoin vai buscar. Mas para mim aqui, o 65.66 é o nível que eu estou ficando de olho aqui para o Bitcoin. Porque, pessoal, a gente... Primeiro, aquele alvo do que eu mostrei para vocês, né? Da rompimenta da bandeira. Então, quem não assistiu esse vídeo aqui, vou deixar aqui o link falando desse alvo de 66.000 dólares, tá? Então, que é confluente aqui com o nível que a gente está vendo do R1 do CPR mensal. Então, para mim, está fazendo bastante sentido aqui agora. A gente está no Price Discovery aqui. Vou mudar para o gráfico de uma hora para dar uma olhadinha. Aconteceu algo bem aqui no gráfico da Bitstamp. Aconteceu algo aqui incrível. A gente teve essa formação aqui, né? Esse candle aqui que simplesmente saiu destruindo tudo para baixo, tá, pessoal? Até fiquei um pouquinho com medo aqui nos meus trades, né? Fiquei bastante com medo aqui. Mas só para mostrar para vocês aqui, isso aqui foi no gráfico da Bitstamp. Aconteceu isso. Se a gente pegar aqui o gráfico da Binance aqui, tá? A gente não teve essa cortada para baixo aqui, tá? Então, aqui o gráfico da Binance foi buscar a região de 63.000 dólares. Enquanto aqui o da Bitstamp, o preço caiu aqui para a região lá dos 61, pessoal. 61.000 dólares, tá? Então, depende da corretora que você está operando aí, né? Tem que ficar de olho aqui porque isso aqui é muito perigoso. Isso aqui para liquidar quem está entrando com alavancado aqui, quem entrou com alavancado aqui em uma região, por exemplo, aqui, ó, alavancou demais, não botou um stop loss bem colocado, a chance de tomar uma liquidação aí dependendo da alavancagem é muito grande. Lembrando que quanto mais você alavancar, né? Mais perto você está com o preço de liquidação, tá? Então, tome muito cuidado com a alavancagem, pessoal, tá? Só use alavancagem acima aí de 5 vezes. Se você tem experiência, você sabe o que está fazendo, tá? Então, essa é a minha dica para todo mundo aí, beleza? Agora aqui o seguinte, pessoal, né? A gente está aqui nessa... Não tem muito o que dizer para vocês. A gente teve essa... Aqui olhando no gráfico aqui, a gente está ainda no momento de subida, né? Teve esse candle aqui, essa sombra que fez gigante aqui no gráfico da Bitstamp, tá? Mas para mim, o alvo aqui agora seria essa região dos 65.400, né? Que eu estou olhando. Mas aqui, pessoal, se a gente puxar aqui o gráfico... Vou mudar para o gráfico de 4 horas de novo para ficar mais fácil de ver. A gente tem aqui também essas duas... Dois topos aqui, né? Que o Bitcoin poderia buscar aqui agora, né? Bater exatamente nesse... Nesse topo aqui, que seria essa região lá dos 66 mil dólares, né? 66.700. Mas o que eu estou cuidando mais para o Bitcoin é isso aqui, ó. No gráfico da BLX aqui, pessoal, puxando a curva de crescimento logaritmo do Bitcoin. Que eu mostrei para vocês aqui em vários vídeos sobre essas curvas. Para mim aqui, o Bitcoin vai buscar nesse bull run aqui, né? A gente vai buscar pelo menos a região aqui dos 109 mil dólares, né? 109 que eu estou olhando aqui agora. Está pelo menos isso que eu estou imaginando. Que tem confluência também com o gráfico ali do... Lá do... Do plan B, né? Esqueci agora. O Bitcoin Stock to Flow. Então, está fazendo muita confluência aqui, tá? Obviamente é um alvo que eu estou cuidando do Bitcoin. Está todo mundo olhando também, então é bom ficar cateloso, né? O que eu estou fazendo é movendo meus top-loss, né? Então, o Bitcoin que eu não estou operando e estão nas corretoras, eu vou movendo meus top-loss à medida do possível. Que nem eu movi no último vídeo, eu falei para vocês que estavam movendo os top-loss ali, né? Para ficar garantido, né? Então, você garante que você não vai perder até aquele momento. Então, trabalhe com os top-loss aí para todos os seus altcoins, né? Ethereum, Bitcoin. Vão trabalhando com os top-loss, tá? De uma forma... Assim... De uma forma inteligente para vocês não serem beliscados lá e o preço simplesmente começar a... A continuar subindo. Então, tome cuidado aí para vocês não perderem dinheiro, porque os top-loss também é perigoso, tá? Mas aqui agora é o seguinte. Nesse gráfico aqui da BLX, a gente pode ver aqui, né? Olhando esse indicador aqui, a gente vai ver que a gente tem uma próxima curva aqui da região de Fibonacci seria essa região aqui dos 67.800 dólares, tá? Então, esse é o nível que a gente tem que olhar aqui agora para o Bitcoin, porque com certeza a gente vai ter uma resistência nessa região também. Então, que está confluente com esse nível aqui, com esses dois topos, ó pessoal. Vou mostrar para vocês aqui de novo. Então, com esses dois topos aqui, tem essa linha de tendência, né? Que vai formar aqui. Provavelmente aqui a gente vai ter uma resistência para o Bitcoin também, tá? Pode ser um pouquinho mais acima. O Bitcoin pode romper aqui um pouquinho mais acima, tá? Acho que isso pode acontecer, tá bom? E a gente também tem aqui o meio desse canal também, tá? O meio desse canal também pode ser uma região importante aqui, porque a gente viu que o Bitcoin aqui, quando ele bate no meio do canal, ele também tem uma certa resistência, né? Então, é bom olhar aqui esse canal para mim fazer bastante sentido, tá? Ele tem me ajudado bastante aqui também para ter uma noção para onde a gente está indo, beleza? Então, basicamente, pessoal, do Bitcoin que eu tenho para vocês é isso. Não se esqueçam também, se vocês estiverem gostando do vídeo aí, pessoal, deixa o like de vocês aí, tá? Também compartilha esse vídeo que você puder. Se inscreva no canal e ativa todas as notificações para vocês não perderem nenhuma novidade do preço do Bitcoin, tá bom? E também, pessoal, não se esqueçam de participar do grupo do Telegram, tá? Grupo Telegram e Discord. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Então, vai lá, participa do grupo. Já temos aqui praticamente 7.189 pessoas, tá? Então, o grupo está crescendo bastante. Muita gente que está ali operando, né? Diversos projetos, altcoins, enfim. É bacana vocês participarem também, tá? Vamos olhar aqui rapidamente o Ethereum. O Ethereum não tem muita novidade para vocês, pessoal, tá? O que eu estou olhando aqui para o Ethereum é esses níveis dessa extensão Fibonacci que eu mostrei no vídeo anterior, tá? Então, assista o vídeo anterior aí do canal que eu mostrei esses níveis aqui, tá? O que eu estou olhando aqui agora. Então, a gente teve essa... Eu estou cuidando dessa linha de tendência aqui também, tá? Essa linha amarela que vem lá de trás. Aqui, provavelmente, vai ter uma resistência forte para o preço do Ethereum. A gente rompeu essa linha aqui, né? Esse triângulo aqui mais de baixo, né? Então, é importante vocês... A gente avaliar isso aqui, tá? E se a gente olhar o rompimento desse triângulo, né, pessoal? Eu mostrei também para vocês aqui, ó. Essa formação aqui desse triângulo, pegando essa região aqui, tá? A gente pode buscar aqui mais ou menos para o Ethereum. Seria essa região aqui, ó. Buscaria essa região aqui dos 2.500, tá? Que está bem confluente com esse nível da exceção Fibonacci de 200%. Então, é isso que eu estou olhando para o Ethereum agora. Para mim, esse alvo, tá? O Ethereum vai buscar isso aqui. Com certeza, na minha opinião, tá? É questão só de tempo. A gente pode ter até alguma correção aqui agora, né? Fazer uma retração Fibonacci, né? Os pouquinhos aqui, tá? Mas, para mim, o Ethereum... Eu estou extremamente bullish com o Ethereum, tá? São duas coisas que eu estou bullish aqui. O Bitcoin e o Ethereum. Com certeza, porque são projetos muito bons. A minha recomendação para todo mundo é botar, né? Acumular aí um dinheiro com as altcoins e botar, comprar em Bitcoin e Ethereum, tá? Mais em Bitcoin ainda, porque eu sou mais bullish com o Bitcoin. Mas o Ethereum tem uma coisa interessante que vai sair agora em julho, né? O Ethereum vai ficar deflacionário também. Então, pode ser que o Ethereum tenha um potencial aí de virar, né? De poder também virar uma moeda aí, parecida com o Bitcoin também, né? É deflacionário, porque hoje em dia não é, né? Então, isso pode ser... Isso torna o Bitcoin mais valioso, né? O Bitcoin tem uma... A inflação dele cada vez mais vai diminuindo ao longo do tempo, né? O Ethereum, a gente não tem uma inflação, né? Ela não tem um controle, vai sempre subindo, tá? Então, pessoal, do Ethereum para vocês que eu tenho de novidade é isso, tá? Também, pessoal, quem tiver experiência com a alavancagem aí, né? Quiser operar, eu estou deixando também aqui vários bônus de corretoras, tá? Tem a Bybit, Femex e a Binance, tá? Então, deixou um bônus aqui de 200 dólares. A Binance tem um bônus de 5 dólares mais 10% de desconto em taxas. Então, taxas é a coisa que mata muito aí quem está operando, tá? Então, vale a pena pegar esses descontos. Eu tenho a página de bônus também que vocês podem acessar, tá? E daí tem vários descontos para ferramentas, enfim. Se você quiser apoiar aqui o canal, não se esqueça de olhar esses bônus aqui, tá? E essas ferramentas que eu uso também, tá bom? E, pessoal, tem uma votação também que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Quem quiser votar aqui as altcoins para receber análise, eu quero fazer análise dessas altcoins que estão sendo mais votadas aqui. Então, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Vote aí nas altcoins que você quer receber análise. Eu vou começar a fazer todo dia aqui uma análise, pelo menos uma ou duas altcoins em cada vídeo, tá? Essa é a minha ideia para ajudar vocês. Essa aqui é a... Também, se vocês tiverem uma... Quiserem saber algum mais, algum conteúdo especial que vocês querem que eu faça, também tem uma outra votação aqui, tá? Então, vote aqui, coloque o conteúdo que você quer ver, tá? Que eu vou poder aqui, então, elaborar esses materiais para vocês, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho, então, sobre a IPO aqui da Coinbase, pessoal. Essa aí, hoje, é a IPO da Coinbase. Então, esses são os motivos que o Bitcoin também está aí extremamente bullish, subindo sem parar. Então, a gente pode ver aqui, né? Então, dia 14 de abril, aqui está a informação, 14 de abril, até achar aqui na notícia para vocês, dia 14 de abril sai, então, hoje, a IPO da Coinbase. Então, seria péssimo para eles lá, para a Coinbase, se o Bitcoin não estivesse subindo de preço, né? Até uma coisa interessante a gente acompanhar, será que o Bitcoin realmente aqui agora, ouve a galinha, será que a Coinbase aqui, com todo o controle que eles têm lá também, eles são uma instituição, não jogaram o preço do Bitcoin para cima, abriram a porteira lá dos toros para o preço subir, para eles poderem se sair bem na IPO deles? Ou será que foi todo mundo acreditando que com a IPO da Coinbase o preço do Bitcoin ia subir e por isso compraram? Então, é uma questão meio complicada, difícil de saber. Eu acredito que é uma mistura dos dois aqui, é uma mistura dos dois, o pessoal acreditando que o preço vai subir e essas instituições aqui também facilitando um pouco mais o preço subir aqui para poder que a IPO saia hoje de forma a ter um sucesso. E realmente já está com um valor extremamente alto, nem sei quanto é que está o valor agora, mas realmente está super aqui valorizado as ações aqui da Coinbase. Então, isso aqui para eles é muito importante o Bitcoin ter um pump forte para a IPO dar certo. Então, esse aqui é o meu comentário sobre isso. E sobre o Ethereum que vai ter o update hoje, a minha opinião é o seguinte, pessoal. Esse update não tem muita coisa interessante, na verdade, é mais coisas para desenvolvedores. Então, quando eu estou olhando aqui a Santista da Livecoins, aqui falando que basicamente esses updates que a gente tem aqui para o Ethereum são algumas EIPs aqui, que são propostas de melhorias para o Ethereum. Então, são mais coisas focadas para os desenvolvedores. Então, o update que é importante, pessoal, é o update que vai ter lá em julho, que é o update de Londres, que prevê aqui que o próprio Vitalik falou que a rede do Ethereum vai ficar mais de 100 vezes mais rápida antes da atualização da versão 2.0. Então, pessoal, a gente vai ter o Ethereum deflacionário muito rápido. O Ethereum tem um potencial gigante, pessoal. É muito grande o potencial que o Ethereum tem. Então, possivelmente, a gente pode ver esse bull market passar julho fácil com essas novidades aqui do Ethereum. Vai ter muita gente querendo comprar o Ethereum. Eu acho um projeto fantástico. Então, se você está comprando Cardano ou outros projetos, pessoal, você pode até operar Cardano, operar outros projetos, mas acumulem Ethereum. Isso aqui que tem a maior quantidade de massa crítica, mais pessoas usando, mais usuários. Não vai dar nem chance aqui para Binance Smart Chain, para outros projetos, porque isso aqui, quando o Ethereum rodar rápido, escalar mais, a gente vai ver o jogo virando aqui de uma forma que vocês nem imaginam. Para mim, o Ethereum pode buscar fácil valores que a gente nem imagina. Até, inclusive, aqui, olhando aqui esse gráfico, a comparação deles aqui, falando que o Ethereum subiu proporcionalmente, muito mais que o Bitcoin. Então, eu acho que o Ethereum, na minha opinião, tem potencial de subir mais que o Bitcoin proporcionalmente. Então, assim, aqui eles fizeram até eu falar um pouquinho alguma coisa que eu não concordei muito, enfim. Mas, para mim, o Ethereum tem o potencial de subir ainda mais que o Bitcoin, até porque o Market Cap é pequeno. Então, com todas essas... A questão de... O Ethereum é muito usado, então, na minha opinião, ele pode ter um potencial muito grande. Em termos de rede, ele é a rede mais usada, a blockchain mais usada, inclusive mais que o Bitcoin. Isso é importante vocês terem conta, pessoal. Então, para mim, aqui é o seguinte. Já está aqui o Bitcoin buscando uma nova fase aqui no gráfico. A gente vai utilizar esse gráfico aqui agora. A gente rompeu esse triângulo aqui, pessoal. Então, a gente está buscando uma nova fase. A gente poderia estar aqui agora começando a entrar no super ciclo do Bitcoin. Então, aqui eu estou no artigo do professor Edgar Moraes. Quem assistiu o vídeo do Bitcoin Waves, vou deixar o link aqui em cima. A gente poderia estar entrando aqui, então, agora nessa fase aqui, de acordo com esse gráfico do professor Edgar Moraes. Seria essa região aqui. A gente está recém aqui, pessoal. Essa aqui é a linha vermelha que a gente está. A gente poderia fazer toda essa subida aqui, levando o preço do Bitcoin para regiões que a gente nem imagina. Isso aqui poderia acontecer. Então, fiquem atentos aí. Tenham uma exposição ao Bitcoin, isso eu recomendo para todo mundo. Se exponham ao Bitcoin. Compre aos pouquinhos. Não saia comprando tudo de uma hora para a outra. Assista o vídeo lá de dólar costa average que eu fiz. Quem não tem experiência com trade, vai se expondo aos pouquinhos com o Bitcoin, porque é o ativo, na minha opinião, da década. Se bobear, a gente vai ter aqui, vai ser o ativo aqui desses 100 anos. Melhor ativo dos 100 anos. O Bitcoin vai simplesmente superar todas as expectativas, na minha opinião, porque resolve um problema muito grande, pessoal, que a gente tem. Eu venho comentando bastante nesse canal. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Só um pireito para vocês. Falar o que eu estou enxergando aqui no mercado. Vamos ver agora esses alvos do Bitcoin que a gente vai atingir. E quero fazer mais esses vídeos sobre altcoins para vocês também. Só poder me desenrolar um pouquinho das funções aqui, porque eu estou fazendo mil coisas ao mesmo tempo, mas eu quero poder liberar tempo para poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, participe dos grupos aí, deixe seu like, se inscreve no canal se não estiver inscrito e a gente se vê amanhã. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri